O que é o 1 do cap? 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 Perfeito. Olha, queres deixar cumprimentos lá para Coimbra? Sim, é para deixar cumprimentos para Coimbra, para a equipa de Coimbra B, que viemos, que é o Ivo Pessoa, o João Macario e o Gonçalo. E agradecer ao meu coaching, que é conhecido pelo Tarteiro Gajuniel, o Angito Pedro Machado. Pronto, estão os agradecimentos feitos. Nós agradecemos a moda que nos esteve a assistir. Amanhã estamos cá outra vez, à mesma hora, pelas 8 para abrir o report, às 8h30 para ver se tudo arranca horas. As principais incidências no labreport do POCRPT.com